Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos recebendo várias perguntinhas no Pergunte ao Vete sobre qual o melhor momento para castrar os nossos animais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente sempre está recebendo algumas dúvidas sobre quando eu castro meu animal. Castro ele jovem, quando é fêmea, depois o primeiro cio, depois o segundo cio. Com qual idade é melhor eu castrar esse animal? A gente começa sempre falando muito sobre as fêmeas porque existem estudos que falam muito e a gente sabe disso, o médico veterinário acaba explicando sempre isso para o tutor, sobre a ação protetora da castração contra o desenvolvimento de tumores de mamas quando essas cadelas ficam adultas. Então geralmente a gente fala muito sobre castrar entre o primeiro e segundo cio para ter essa ação da proteção contra os tumores de mama. Porém, alguns estudos recentes falam sobre o desenvolvimento de outros tumores por causa da castração. Porém, isso depende muito no histórico da família desse animal se tinham alguns tipos de tumores porque na verdade o tumor de mama ele é um dos mais recorrentes, é o que mais a gente acomete as cadelas, né? Porque nós realmente aqui no nosso país a gente deixa para castrar os animais muito tarde ou muitas vezes nem castrar. Que daí a gente entra lá no vídeo que a gente já falou sobre o uso daqueles anticoncepcionais para ela não entrar no cio, que realmente isso até piora e pode aumentar a chance de ter tumor de mama. Então para a fêmea, realmente a gente recomenda essa castração até o segundo cio para não desenvolver o tumor de mama na vida adulta dela. Porém, a castração, ela tem vários benefícios. Só que a gente também tem que tomar cuidado com outras coisas que podem acontecer. Por exemplo, nos gatos. Já é conhecido o fato de que a castração diminui o metabolismo do animal. Então pode aumentar as chances dele ficar obeso. Então muitas pessoas falam, ah, mas castração engorda? Na verdade quem engorda é o animal que é castrado porque diminui o metabolismo. Porém, depende também da alimentação que é dada para ele e se ele continua em atividade, fazendo alguma atividade física, brincando, para diminuir a chance dele ficar obeso. E isso é muito importante a gente poder entender que castrou, a gente tem que pensar na nutrição como algo balanceado e não deixar porque em muitos casos o animal aumenta o apetite, a vontade de comer e se a gente ficar dando sempre e não ter limite, ele acaba comendo mesmo e pode ficar obeso. No caso dos machos, depende... Eu gosto muito de esperar ele ter a maturidade sexual dele, né? Que é quando ele já passa ali da adolescência e começa a produzir espermatozoide, que a gente fala que ele já está com maturidade sexual. Eu aguardo essa idade, quando ele já tem essa maturidade sexual, para indicar a castração. Alguns tutores acabam tendo que castrar um pouco antes porque ele já começa com algumas marcações de território, alguns hábitos que com a castração pode ajudar, mas a gente não pode confirmar que ele não vai ter esse hábito depois de castrar, porque muitas vezes vira algo comportamental do animal. Então eu sempre falo que o importante é a gente conversar com o médico veterinário. Por exemplo, cães de raças grandes, eles demoram um pouco mais para ter essa idade reprodutiva, que é quando a gente indica a castração, porque eles tendem a ir crescendo devagar, porque eles ficam bem grandes quando eles ficam adultos. Algumas raças, elas devem ser castradas antes de irem para a venda, por exemplo. Então essa castração, ela é bem precoce. Em alguns tipos de animais, por exemplo, que têm doenças como, por exemplo, diabetes, a gente já indica fazer a castração para auxiliar no controle glicêmico. Então eu sempre indico que entre os prós e os contras da castração, o médico veterinário que atende o seu animal, ele vai poder te explicar melhor. E com certeza, a castração, ela é algo muito importante no nosso país, pensando no número de animais de ruas que a gente tem, para a gente diminuir esse número de animais errantes, e assim dar mais qualidade e bem-estar para os nossos animais. Então se ficou alguma dúvida, mande aqui para a gente. E também a gente tem todas as quartas-feiras o nosso Pergunte ao Vete. Até mais!